Shalom desde Sião, aqui é Miguel Nikolevski do Café Torá e de acordo com as apurações de 92% dos votos o Likud de Netanyahu e azul e branco de Benny Gantz empataram com 32 cadeiras para o parlamento a seguir a lista unida árabe com 12 cadeiras, Israel Beiteno de Avigdor Lieberman 9 cadeiras Charles 9 cadeiras, Yaduta Torá 8 cadeiras, Yamina de Ayelet Chaket 7 cadeiras Avodá Iguescher com 6 cadeiras, Mahanê Democrático 5 cadeiras e Otzmai Eudit não conseguiu se eleger Bem, a situação está um tanto equilibrada, porém Netanyahu não conseguirá nos partidos de direita alcançar maioria para formar o governo, a lista azul e branco por sua vez pode alcançar esta maioria mas tudo depende, principalmente se Netanyahu vai querer entrar num governo de coalizão a situação ainda está delicada e mais detalhes estaremos informando a seguir em nosso canal no Youtube